Eu não consigo descrever quão animada eu tô pra fazer esse vídeo pra vocês. Mitos ou verdades do skincare? Porque eu falei assim também não sei, mas tô animadíssima. Time, eu trouxe pra vocês esse vídeo porque a gente tava conversando no Instagram, respondendo caixinha pra vocês, que eu respondo sempre. Então se você quiser me seguir no Instagram, eu tô sempre abrindo caixinha pra vocês. E aí vocês me mandaram mitos ou verdades, porque a gente começou a falar de gominhas para cabelos. E aí eu falei, o que vocês acham da gente falar? Mitos e verdades do skincare, do mundo do skincare, produtos, técnicas. Tô animadíssima. O que eu vou fazer? Eu vou escolher, eu vou selecionar cinco aqui, inclusive vou continuar respondendo isso pra vocês no Instagram, e a gente vai revelar se é mito ou verdade depois. Vamos lá? A primeira tem que ser, né? Tem que ser gominhas para cabelos. Mito ou verdade? O que vocês acham? Vamos fazer um top 5 aí. Bota aí nos comentários. O que você acha? Dois. Passar soro fisiológico no rosto. Hidrata? Mito ou verdade? Esse aqui tem que ir. Essência pura de melaleuca. Queima a pele? O que vocês acham? Mito ou verdade? Nós já estamos na terceira, né? Eu com medo, eu quero, mas eu tô com medo. Ai, medo de quê? Vai. Receitinhas caseiras para tratar acne. Mito ou verdade? Tá, falta uma, né? Falta uma. Os cosméticos podem causar câncer. Mito ou verdade? Pode existir? Eu acho que eu preciso usar o banheiro. Tá, vai? Ok. Vamos começar pela goma para cabelo, gominhas, que tá fortíssimo, né? Mito ou verdade? Verdade. Talvez vocês falem, é o quê? E talvez vocês pensem, a Thalita faz publi pra isso. Não faço. Nunca fiz. Então, é importante vocês levarem isso em consideração. Talvez eu faça um dia, talvez eu faça, tá tudo bem. Mas vamos entender o seguinte, gomas para cabelos nada mais é do que uma suplementação. O que significa ela ser mito ou verdade? Ela funciona? Porque assim, podem ter gominhas que não valem a pena, podem ser que elas não sejam de muita qualidade. E isso a gente teria que avaliar gominha a gominha, tá? Marca a marca, eu quero dizer. Mas de qualquer forma, elas passaram por um controle de qualidade pra estarem circulando no mercado. E isso é bem sério, gente. Bem sério. Não é bagunça, não é um negócio que a gente simplesmente cria e vende e é isso. Mas, tem um ponto negativo que tem que ser muito falado nessa internet, porque realmente fica um pouco escondido, né? Essa outra vertente, porque realmente tem muita publi na internet sobre isso. Mas, suplementação é uma coisa muito séria. É uma coisa que você precisa fazer se você tem deficiência. Se você não tem essa deficiência, você está suplementando uma coisa que pode sobrecarregar o seu organismo. Como qualquer outra suplementação. A diferença da gominha pra um suplemento comum é a atração. É te deixar mais interessado, mais interessada a comprar, né? Ele é um pouquinho mais atrativo. Ele é docinho, ele é lindo geralmente. Então, assim, atrativo. Mas é um suplemento. E pode funcionar. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal sobre a Gumi Hair pra vocês. Não é publicidade, tá? A gente vai deixar bem grande aqui, ó. Não é uma publicidade. Eu fiz com o maior carinho pra vocês. Porque eu também queria saber sobre o produto. Número 2. Soro fisiológico hidrata? Não. Mito. Não. Não fica muito mais legal só responder, né? Mito. Não, gente. Soro fisiológico não hidrata. Porque, na verdade, o soro é soro. Aquela ficou ótima, né? Depende. Tem uma possibilidade dele hidratar a sua pele quando ele mantém a sua pele úmida. E você vem com outros produtos. Como seria você borrifar uma água termal? Como seria você manter a pele úmida pós limpeza? Só com água mesmo? Com sabonete? Mas deixar a pele molhadinha? E já vir com algum outro produto? Pode ajudar na permeabilidade dele. Principalmente ácido hialurônico. Então, por exemplo. Quando você lava a sua pele. Isso eu já dei de exemplo pra vocês várias vezes essa dica. Você mantém a pele levemente úmida. Molhadinha. Não passa a toalha completamente. E já vem com o seu sérum. Provavelmente a permeabilidade dele vai ser melhor. Você poderia fazer isso com soro fisiológico? Poderia. Mas assim, ele não hidrata. Ele, propriamente, não hidrata. Número 3. Essência pura de melaleuca queima a pele? Focando. Sim, gente. Isso é um óleo essencial de melaleuca. Que a Harmony mandou pra gente nessa caixinha bem fofa. Verdade. Gente, óleo essencial é super perigoso pra nossa pele. Óleo essencial é diferente de óleo vegetal. Já falamos aqui no canal sobre óleos. Inclusive, Tim Popova ama óleo, né? Os óleos essenciais, eles são formulados, eles são produtos diferentes dos óleos vegetais. E eu vou te mostrar na prática. Vou tirar ele aqui pra mostrar pra vocês. O óleo essencial de melaleuca. O líquido que tá dentro desse pote parece uma água. O líquido que tá dentro desse pote, jojobinha, ele é mais oleoso. Ele é de fato um óleo, como a gente imagina. Porque isso é um óleo vegetal. Isso é um óleo essencial. Significa que normalmente esse tipo de óleo vegetal não queima a sua pele. Mas, esse tipo de óleo, que é o líquidozinho, o essencial, que vem de essência, queima a sua pele. Não são todos, tá? Mas, de qualquer forma, eles não são seguros pra serem utilizados sem diluição. Então, eles têm que ser sempre diluído. Seja num óleo vegetal, seja num creme neutro. Você nunca aplica óleo essencial direto na sua pele, ok? Ele é muito concentrado. Ele tem algumas coisas na composição que vão fazer ele permear demais. E ele pode cair na sua corrente sanguínea, nos seus órgãos. É bem sério isso, time. Bem sério. Eu sempre reforço isso aqui no canal. E acho até que a gente precisa conversar mais sobre. Então, óleo de melaleuca, sim, não é indicado aplicar direto na sua pele. Ele provavelmente vai queimar. E ele vai te gerar uma mancha em exposição solar. Então, acho que consegui esclarecer um pouquinho mais. Se vocês quiserem, a gente fala mais sobre isso, sem dúvida nenhuma. O quarto, receitas caseiras para tratar acne. O que vocês acham? Mito. Ai! Por que que é tão complexo falar sobre isso? Porque eu acredito, de coração, que existam receitas que dão certo pras pessoas. E que tá tudo bem se você se sente bem fazendo. Se você sente que controla um pouco a sua acne. Mas, tratamento de acne é uma coisa muito séria. Que precisa ser entendida. Que precisa ser identificada. Muito além da sua pele. Acne é uma doença. Pode, infelizmente, chegar em graus muito altos. Pode fazer com que a gente tenha outros problemas além da acne. Então, por que que eu acho que, muitas vezes, apesar de poder te ajudar com algumas receitinhas e algum controle. A gente tem que entender que tratamento pra acne é muito sério. Por isso que, quando a gente fala receitas caseiras pra tratar. Estamos falando de tratamento. É muito sério. Muito provavelmente pode ser medicamentoso. Ele precisa ser entendido através do seu exame de sangue. É importante a gente ver como que tá o seu corpo como um todo. Outro dia, eu tava lendo um comentário aqui no canal. E se você estiver vendo esse vídeo, eu quero te mandar um beijo muito especial. Eliane. Ela mandou uma mensagem que, assim, eu chorei. Mas, foi uma mensagem muito especial. Que ela falou que queria muito te agradecer. Por sempre falar pra gente ir ao médico. Fazer exames. E, principalmente, investigar o nosso sistema digestivo. Como que tá o nosso intestino. Como tá o nosso estômago. Isso tá muito ligado à nossa pele. Então, volto a falar sobre isso. Num tema tão polêmico. Que é um tema tão difícil pra mim. Porque tem outros profissionais que estão aqui na internet. Que estão estudando. Estão tentando entregar uma coisa de qualidade. E não faz sentido a gente reitear. A gente levantar aquela pessoa. Colocar ela aqui. E começar a falar sobre aquilo que ela faz. Se eu acho certo ou não. Mas, tratamento pra acne. É uma coisa muito séria. Tomem muito cuidado. E sempre busquem médicos. Se o médico não funcionou. Vá em outro. Mas, investigue o seu corpo como um todo. Entenda os seus problemas. E se você ver que alguma receitinha caseira deu certo pra você. Tá tudo bem. Último, não menos importante. Esse aqui. Eu não sei porque eu me inventei de fazer esse vídeo. Eu tô um pouco arrependida, eu acho. Cosméticos podem dar câncer. Mito ou verdade? Eu diria mito. Mas, existe uma questão que a gente precisa falar. Que vai ser muito polêmica. Infelizmente, nós não temos as respostas sobre tudo. E aí, pode ser até que eu te assuste um pouco com esse vídeo. Mas, não é a minha intenção. É, na verdade, te mostrar que tá tudo bem não ter todas as respostas. Eu acho que é assim, pessoal. Do que nós já temos de estudos hoje. Nós já entendemos que muitos cosméticos estão aí pra nos ajudar. Eles veem como composto, como uma possibilidade de um adjuvante, um plus, que vai te ajudar. Principalmente os protetores solares, que são os mais julgados nessa questão aqui. Nós já temos pesquisas, e não são poucas, que nos mostram o que a radiação faz conosco. Não só em estética, não só em linhas de expressão, rugas, radicais livres, que destroem o nosso colágeno e a nossa pele fica flácida. Mas, sim, queimaduras solares, que podem fazer feridas imensas na sua pele. Que, a longo prazo, podem, sim, aumentar índices de câncer de pele. Então, sabemos, sim, que alguns cosméticos estão aí pra nos ajudar. Mas, é difícil que a gente consiga falar. Todos os cosméticos são seguros e não vão te causar câncer. Mas, eu também não acho que é uma coisa que causa câncer. Por isso que eu quis falar mito. Não só pra te assegurar que tá tudo bem a maioria dos cosméticos hoje no mercado. Como também existe o controle de qualidade pra esse produto sair. Pra garantir a sua segurança. Garantir que você tenha, de fato, uma segurança, uma tranquilidade, que se você usa aquilo, ele não vai te fazer mal. A longo prazo, ele pode não ser tão interessante. Por isso, tem tanta discussão sobre os parabéns, sobre o óleo mineral. E, infelizmente, tô aqui pra te dizer que a maioria deles ainda é barulho. Nenhum tá ali provando 100% que te faz mal. Complexo, né? Mas, eu acho que você tem que fazer o que faz sentido pra você. Se não usar produtos com algumas composições faz sentido pra você, faça isso. Se usar alguns produtos pra você, que muita gente julga, mas pra você funciona e tá tudo bem pra você, faça isso. Eu acho que não dá pra viver contra a sua vontade. Contra o que você acredita. Isso sim faz mal. Então, é isso, time. Desculpa que eu me estendi pra caramba, mas eu acho que tá mais pra mito do que pra verdade, esse último. E a gente ainda tem muitos estudos pra entender o câncer. Infelizmente. E, ao mesmo tempo, felizmente, que a gente tá em busca, que a gente tá sempre estudando. Então, te convido a comentar aqui embaixo quais você foi junto comigo, quais você foi pra outro lado, pra gente conversar. Com certeza, quero saber se vocês têm uma opinião diferente sobre algum desses. E se vocês querem mais sobre mitos e verdades do skincare. Antes do nosso abraço, eu tô esperando a sua curtida pra saber se eu faço mais desse vídeo. E espero muito vocês num próximo. Tchau!